Então, gente, esse é o meu tempero que eu vou fazer já pra três semanas, duas, três semanas. Descasquei bastante alho, eu vou deixar um link aqui de como descascar alho fácil, faço, tá bom? Ó, eu uso essa maquininha da Black & Decker, ela é muito boa pra triturar temperos, fazer molhinhos, eu uso todos os dias essa maquininha, é muito bom. Então, gente, eu descasquei bastante alho, então eu vou ter que ir colocando pouco a pouco pra triturar, porque a maquininha é pequena. Olha só a textura que fica, bem picadinha. Vou colocando num potinho pra temperar, né? Vou colocando pouco a pouco, triturando pouco a pouco, até eu fazer a porção desejada. Olha só, bastante alho, aqui não pode faltar alho, eu adoro alho. Eu acostumei, adoro. Aprendi com uma amiga mineira e desde então eu não vivo sem alho. Eu amo alho e desde quando eu comecei a consumir alho, eu não me enfermei mais. Eu nunca mais peguei gripe, já fazem mais de cinco anos, tá bom? Fica a dica aí, gente, pra quem não quer ficar com gripe. Então, eu vou temperar com bastante sal, porque a função do sal aí é preservar o alho, porque como eu vou deixar por duas semanas na geladeira, três, então tem que ter bastante sal e azeite, bastante azeite. No meu caso, eu escolhi o azeite de oliva, porque eu comprei na promoção, dois vidros, bem barato, porque aqui nos Estados Unidos é mais barato, né? Eu sei que aí no Brasil é caro, mas pode usar qualquer azeite, tá bom? Porque o azeite vai preservar o alho. Aí você vai mexendo, mexendo bem, deixando bem uniforme, pra pegar bem o sal e o azeite no alho. Tá, você vai fazendo pouco a pouco isso, até ver que tá bem coberto o alho de azeite e sal. Gente, vale a pena fazer esse tempero, porque é um saco, eu uso todos os dias, né? Cozinhar todos os dias alho. Então, eu já corto tudo num dia só, já deixo pronto, aí cada dia eu pego uma colherzinha e vou colocando na comida, no tempero, entendeu? Temperar a comida assim, fácil, fácil. Já vai tá pronto e natural, entendeu? Não tem preservante, químico. Olha só, já tá pronto, já coloca na panela, né? Já vou fazer o meu arroz, já vou cozinhar, aproveitar. E o resto que sobrou, eu vou tapar na... vou colocar num potinho, né? Você pode colocar num de vidro, de plástico, tanto faz, desde que esteja tapado. E guarda na geladeira bem tapadinho, tá? Que vai durar por duas, três semanas. Agora, eu vou fazer o meu arrozinho com o meu arlinho gostoso. Coloquei uma folhinha de louro pra dar um sabor. Então, eu vou fazer o meu arrozinho com o meu arrozinho com o meu arrozinho com o meu arrozinho. Então, eu vou fazer o meu arrozinho com o meu arrozinho com o meu arrozinho.